No vídeo de hoje, galera, nós vamos fazer uma surpresa pro meu pai, porque hoje ele tá fazendo 60 anos! Exatamente, Marcão hoje tá fazendo aí 6 décadas de vida, hein, mano? 6 décadas, hein? Seu é tempo, hein? Caraca, 6 décadas é realmente tempo demais. Ele é mais velho ou mais novo que a Tia Joelma? Ele é mais novo. Ele se orgulha que ele é mais novo. Ele sempre se orgulha falando que ele é mais novo, só que ele é mais novo. Que loucura, velho. Ele é mais novo, assim, tipo, 2 meses. Minha mãe faz em abril e faz em março. Sua mãe faz em março. Março, é, exatamente. Bom, enfim, é pouco tempo, mas ele sempre se bangloria, né? E aí o que vai acontecer, galera? Eu vou chamar ele aqui pra alguma coisa, a gente vai dar alguma desculpa pra ele ter que vir pra cá. E aí quando ele chegar, vai ter uma surpresa, né, de aniversário. E aí vamos ver qual vai ser a reação dele, porque esses dias a gente já fez uma surprezona pra ele. Nós fizemos uma surprezona. Inclusive, esse aniversário aí, o paizão saiu. Não, o paizão saiu. Com notebook novo. Podendo, eu vi. Com caramba. Não, é, esse último presente dele aí tá todo todo. É, ele sempre fala que ele não ganha as coisas, que minha mãe só ganha e tal. E esse aniversário, ele realmente faturou, né? E vai ganhar a festa agora. Hã? E vai ganhar a festa agora também. Não, Marcão realmente, 6.0 aí foi bem. Então, basicamente é isso, galera. Agora a gente vai pegar as coisas e tal, balão, salgadinho, bolo, esses negócios. E aí a gente vai montar a festa pra quando ele chegar já tá tudo certinho, fechou? Então vamos começar esse negócio. Eu sou o Resente e bora lá! Bom, gente, agora sim a festa está pronta. A gente usou um tema que, pô, tem tudo a ver com o meu pai, que é o Palmeiras. Meu pai é palmeirense roxo. E aí a gente decidiu colocar tudo referente ao Palmeiras, né? As bexigas, então, é do Palmeiras. Até o refrigerante aqui, ó, vocês podem ver que é do Palmeiras. Até o refrigerante é do Palmeiras. Aí tem o pastelzinho aqui também, gostoso demais. O pastel é do Palmeiras, né? Eu vou pesquisar a picar de palmeirense mesmo. Ah, é, exatamente. Porque o Palmeiras é o maior campeão dos campeões. Não, não, na hora de graça, senão vai dar problema aqui. Na hora de graça. Bom, olha esse bolo, velho. Esse bolo é muito organizado pelo Palmeiras, né? Cara, esse bolo tá maravilhoso. O pastel também nem se fala. Gente, os pratinhos. Tá tudo lindo, tá tudo muito top. Aqui atrás, galera, a gente tem até o balão, né, de 60, 60 anos do Marcão e 60 títulos do Palmeiras. Mentira, mentira, mentira. Inclusive, eu queria falar outra coisa aqui, que só vai comer quem tiver chapéuzinho de Palmeiras. Ah, meu Deus. Então eu prefiro passar fome. Exatamente. Só vai comer quem tiver palmeira na cabeça. Mas também não precisa ser só ali. Pode ser aqui, ó, também. Pode ser o adesivo, se você puder. Ei, o que é isso? Não faz isso. Eu sou flamenguista. Você é flamenguista? Não foi o último jogo, não. Nem ele sabe. Pô, o Flamengo esplendou o brasileiro, né? É, bom. Enfim, então agora tá tudo certo. E agora a gente precisa dar um jeito de fazer o quê? O quê? Fazer ele vir pra cá. Sim. Entendeu? E hoje é um pouco difícil. Vai, vai. Hoje vai ser um pouco difícil. Mas vamos dar um jeito. Vou pedir a colaboração da minha mãe também. É isso, vamos ligar pra ela e vamos tentar fazer o Marcão vir aqui pra cá de gravação. É, dá um jeito dele vir pra cá. Sei lá, fala que... Não sei, chama ele pra vir com você, alguma coisa assim. Fechou? Tá, é, a gente vai tá aqui, tá? Já tá tudo certo. Beijo, tchau. Aí, fechou, gente. Então, é isso. Agora é realmente esperar... Tô ficando claro. Dona Joelma falou que vai criar alguma desculpa lá pra ele vir. E é isso, agora a gente fica todo mundo preparado. A hora que a gente escutar o portão, aí já era. Tomara que ele goste da surpresa. Tomara que ele goste. Com certeza vai gostar. Eu acho que ele vai curtir. Galera, meu pai... Meu pai chegou. Tá vendo como é minha mãe? Cadê o seu papo? Tá vendo? Tá vendo? Tchau. Espera Querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Cinco anos de vida É pique É pique É hora É hora Cinco Marquinhos Aê Aê Um aniversário aqui no tema Palmeiras Você viu o tema, pai Você viu o tema de Palmeiras Palmeiras Tem que assorar Só pra nós Êêêêê Libertadores Falou a liberdade Acendeu Ai A gente marca Opa É porque não tá dando certo Mundial É que precisa de mil pedidos mesmo Pra fazer dar certo precisa de mil pedidos Fizemos aqui uma festa de surpresa para você, pai, de 60 anos, a 6.0. Olha a Sony, 6.0 marcamos. 6.0. Não é para nem que pouca é. 80, uma cabecinha de 110. Não, por fim é de 20. 20 barris. Enfim, galera, é isso, mãe, você já dá um discurso, mãe. Eu não, eu. Não, faz anos. Faz anos. Falar o quê? Falar que teu pai é maravilhoso, que é um pai presente, sensacional, uma pessoa sábia. Isso aí a gente fala sempre porque realmente ele é. Mas assim, eu fico super feliz, amor, de mais um ano que está passando com você. Eu acho que nós, né? Os meninos também. Então assim, a felicidade é muito grande porque a gente está passando por um tempo difícil e graças a Deus estamos com saúde. Então vamos seguir em frente. Olha só! Que isso! Que história romântica! É! Messa de relacionamento. Messa de relacionamento. Messa de relacionamento. Definitivamente. E a Bela voltou! É! E a Bela voltou! Eu acho que é o Palmeiras, né? Gente, a culpa é do Palmeiras. O Palmeiras está ó... Olha o Peter. Olha o Peter. Olha o Peter, cara. Super fofo. Ó! Deixa eu apagar tudo. Já vai! Eee! Bom, enfim, agora sim, galera, vamos comer, atacar esse bolo aqui que tá bom. E esses pastéis aqui também estão bem gostosos. Maravilha! Vamos lá! E aí Bom, gente, então, esse foi o vídeo, né, fizemos uma surpresa aqui pro Marcão. 60 anos, que pura alegria, e galera, é isso, espero que vocês tenham curtido o vídeo, gostou, deixa muito like, muito like mesmo, tá, lembra aqui, ó, de seguir todo mundo lá. Segue lá, pra vocês ficarem ligados em tudo, e falta só o começo do vídeo, né, Joel aponto Londrina 10, né, ou é só o ponto Londrina? Só o ponto Londrina? Deixa um like pro velhinho, deixa um like aí no velho, então, beijão, valeu, falou e tchau!